Apesar da presidente, o governo orienta sim, essa é uma pauta importantíssima para o nosso governo, que apoia o agronegócio, apoia a segurança no campo. No meu estado de Goiás, essa é uma questão extremamente sensível e em todo o Brasil. Então o governo está muito feliz, parabeniza o deputado Afonso Rã, não só por todo o esforço que ele tem feito nesse plenário e nessa Câmara dos Deputados para aprovar essa pauta, e nesse momento temos certeza absoluta que essa urgência vai ser reconhecida no Brasil como um avanço muito importante, tanto na segurança no campo quanto nessa pauta do armamento da população. Na visão do governo nós devemos ir muito além, inclusive, dessa questão, mas nesse momento é o que é possível fazer e por isso que o governo orienta sim.